Chua Zero! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Chua, hoje em clima de romance. É, a filha dorme e a gente aproveita pra gravar um vídeo. Vídeo de hoje é sobre a WNBA, que também vai começar hoje, dia 25. E vamos falar mais um pouquinho pra vocês do que vai acontecer com elas. É, também vai ser um modelo diferente, né? Lógico que com toda essa pandemia acontecendo, tudo mudando de repente, assim, ninguém esperava que fosse acontecer. Mas a WNBA também achou um sistema de disputa mais enxuto. Mas antes da gente falar sobre esse vídeo, eu peço pra você ativar as notificações. Lógico. Pra você ter acesso a todos os vídeos do canal Chua, assim que ele sai, fresquinho, fresquinho, já sai pra você e você pode ver em qualquer momento. Exatamente, aí a gente tá sempre trazendo as novidades do basquete em geral, né? NBA, WNBA, basquete europeu, basquete brasileiro, o que tem de basquete que a gente tá falando. Bom, então vamos lá. A WNBA, ela é, são 12 equipes divididas em duas conferências, leste e oeste, tá? Seis equipes cada conferência. Então vamos lá. Na conferência leste, nós temos o Atlanta Dream, o Chicago Sky, o Connecticut Sun, Indiana Fever, New York Liberty, e o Washington Mystics. E na conferência oeste, nós temos o Dallas Wings, Las Vegas Aces, Los Angeles Sparks, Minnesota Lynx, Phoenix Mercury e Seattle Storm. Geralmente, a temporada tem 34 jogos, né? Mas essa aqui, como vai ser mais enxuta, serão só 22 jogos, classificando os oito primeiros pra fase final dos playoffs, né? Aí é meio complicadinho, né? O sistema de disputa dos playoffs, quem espera, quem não espera. Mas as duas primeiras rodadas é jogo único e semifinal e final, melhor de cinco. Só pra falar pra vocês que elas também estão na bolha delas, assim como os meninos, e elas vão jogar na EMG Academy em Bradenton, na Flórida. Então tá a NBA e a WNBA na Flórida. Se isso é bom ou não, vamos deixar pro próximo vídeo, porque a gente já tem treta aí, né? Já sabemos que existe muita diferença aí no tratamento que tá rolando entre homens e mulheres. vídeos e twitters com fotos rolaram. Principalmente na alimentação, no tratamento, como lava-roupa, lavanderia, sabemos, né? Beleza, acontece. Acontece não, tem que melhorar. Melhorem. Vai melhorar. É. Esse ano vai estrear uma mina muito foda. Ah, é? Que chama Sabrina Ionesco. Pique 1 do draft, draftada pelo New York Liberty. Muitas pessoas conhecem ela, infelizmente também, porque ela foi uma das pessoas que falou no memorial do Colby. Ela e o Colby tinham uma relação muito grande, assim, ela ia treinar com ele. Ela ia treinar com ele, Guilherme. Você tá ligado? Era o doutor dela. Você tá ligado? Ela ia ligar e falou assim, como é que eu faço pra melhorar esse arremesso? Ela do doutor. Cola aí, cola aí que eu te falo, que eu te ensino. E aí, mamba mentálico. Purinho. A mulher muito foda. Então vai ser a estreia dela na WNBA. Vamos ficar de olho. Muito provavelmente vai ganhar muitas coisas ainda. Tem um futuro brilhante pela frente. E em 2019, o campeão foi o Washington Mystics, que jogou contra o Conect CanSans com o MVP. Quem foi o MVP? Dele Donne. Helena Dele Donne. Gabriela, você falando italiano não sabe dar uma enroscada, né? Não vou, na verdade, eu falo Dele Donne. É, porque às vezes pode, sei lá, né? Que não vai jogar, né? Que não vai jogar. Também deu um rolo aí com ela, com... Ela tem Lyme Disease, né? Que é uma doença que não tem cura. Você tem que tomar remédio. Se você parta de uma remédio, a bactéria pode voltar. Você pode morrer, literalmente. E aí rolou uma treta master, porque os médicos da WNBA falaram que não era um... Ela não poderia tomar remédio. Não poderia tomar remédio pra jogar. E aí ela podia ficar sem o salário. Mas ela já vai ficar com o salário, porque não existe isso. Exato. Não existe essa opção, tá? Teve alguém lá que levantou a mãozinha e falou, gente, então, peraí. Teve alguém levantou? Porque ela foi e falou. Ela teve... Ela, tipo, ela foi muito foda. Ela foi lá, foi no Twitter. Foda, demais. Deu uma entrevista e falou, não estão querendo me obrigar a escolher entre a minha saúde e o basquete. E não é justo, porque eu me doei pra esse esporte e é o mínimo que eu espero a isso. E ela não ia receber o salário. É assim, lógico, serviria pra qualquer uma, né? Mas nós não estamos falando de qualquer uma. Simplesmente a MVP da temporada passada. Então, né? Dá uma... Coloca um pouquinho de pimenta nesse assunto. É. Vamos falar também das brasileiras. Tem brasileira jogando esse ano, mas teve muitas outras brasileiras que já jogaram pela WNBA, que foram... Adrianinha. Adrianinha. Alessandra Santos. Alessandra, que... Alessandra, pra quem não lembra, ela tem uma bola na Limpia de 2000 que faz com que o Brasil ganhe a medalha de bronze, que ela fez no último segundo, no finalzinho do jogo. Acho que foi contra a Coreia. Não lembro contra quem foi, mas deu a medalha de bronze pro Brasil. Jogador Zassa. A Cíntia. Cíntia Tuil, que é a irmã da Alessandra. Clarissa. Quem mais? Claudinha. Claudinha. Da Miris. Que a Da Miris é quem tá lá, né? É foda. Foda demais. E a Erika. Maravilhosa. Maravilhosa. A Ellen. A Ellen é minha colega de ESPN também, comentarista. A Iziane. A Janete. A Janete, a melhor jogadora brasileira. Brasileira que atuou na NBA, assim, com mais relevância, né? Ganhou quatro títulos nas primeiras quatro temporadas da WNBA, quando surgiu, né? E foi com o Houston Comets, que já não existe mais, mas foi quatro vezes campeã. Convocada pro All-Star Game deles e votada em 2001 com o Most Improved Player. A jogadora que mais evoluiu. Maravilhosa. A Kelly, a Leila e a Nadia. Ah, meu Deus! Aí você pode estar se perguntando, nossa, mas Hortência e Paula nunca jogaram na WNBA? É porque a WNBA nem existia quando ela jogava. Na verdade, elas jogavam ainda. A Hortência, eu acho que ela já tinha até parado. Ou tinha tido filho, ou ia ter o segundo filho, enfim. E a Paula, quando a WNBA surgiu, ainda não pagavam ótimos salários, né? Ela tinha melhores contratos, seja no Brasil, seja na Europa, né? Então, pra ela, não valia a pena ir num ponto da carreira. E por isso, as duas não jogaram na WNBA. E teriam capacidade já, pelo amor de Deus. Mas respeita, respeita a mina brasileira! E lembrando que, importantíssimo, os jogos serão transmitidos pela ESPN começando hoje. Entra lá no site, dá uma olhada, vale a pena conferir. E é isso! E se você gostou desse vídeo, deixa seu like e responda uma coisa aqui pra mim. Você acha que a Damiris vai arrebentar essa temporada? Eu tenho certeza, coloca aqui pra mim, aqui embaixo. Então tá bom. Tá bom? Nossa, um beijo. Um beijo pra vocês. E como é que você fala? Tchau, tchau! Tchau!